Salve galera, beleza, Lord Brian de volta aqui com o Planet Zoo galera, curtindo aqui mais um dia no nosso zoológico perfeito galera. O zoológico está bombando, muito bem frequentado, as pessoas estão se divertindo para todos os lados, curtindo os animais, as atrações, as lojinhas e você é muito bem vindo aqui também. Não esqueça de deixar aquele like se você já conhece o canal e já conhece a série galera. Vem comigo, vamos passear aí no zoológico, administrar ele, fazer ele crescer um pouquinho mais, trazer novas criaturas e tudo mais. Estamos apenas começando o episódio de hoje e vambora galera. Em frente aqui, seguindo a estradinha, vocês estão vendo aí o zoológico de noite, que está tendo um trabalho forte aqui de iluminação galera. Podem ver que está cheio de jogos de luz para tudo que é lado, muitos pontos de luz, olha só a novidade aqui que eu não mostrei ainda para vocês. Eu fiz esse lugarzinho aqui, mais uma decoração aí para o zoo e eu fiz também galera, esse túnel de pedra aqui, olha que legal, com esses elefantes africanos aí em cima. Uma família deles, e é justamente aqui que tem elefante africano mesmo, então ficou tudo a ver. Estamos vendo ali uma girafa interagindo de noite, olha que bonito, só a silhueta dela, está comendo. Até esse recinto galera, tem aí luz em alguns lugares, olha aí o elefante atravessando aí, o rio. Vamos botar de dia agora, vou botar de dia. E olha aí que da hora. Está aí o elefante curtindo aí uma piscininha né galera. Olha aí ele saindo da água, que da hora. O hipopótamo aqui também curtindo. As pessoas curtindo demais, olha isso. Olha a quantidade de gente aqui. Está até cheio demais para o meu gosto. Mas fazer o que né? É o sucesso. É o sucesso que faz ficar cheio desse jeito. E a parte africana galera. Quem quiser chegar lá na parte africana, tem que passar por dentro dessa ruína. Ih, problemas no paraíso hein galera, olha isso. Tem que botar lixeiras aqui. Muito lixo no chão. Vou pegar a lixeira que eu estou usando, que é essa daqui ó. Botar uma aqui. Vou botar uma aqui galera. Aqui dentro eu não queria botar não, mas ficou muito feio isso. Vou botar uma já aqui fora. Vamos nos dois lados galera. E agora aí o faxineiro já está aí. Vamos com ele. Aqui amigo, vem cá, vem cá, vem cá. Tá aí, joguei o faxineiro ali galera. Olha ali ó. Vamos lá. Agora vai hein. Tá, tá sumindo de todo o lixo. E olha, ela vai cantando a musiquinha dela. Agora não vai mais ficar sujo galera. Porque tem uma lixeira na entrada e na saída do túnel. Isso, vem pra cá. Olha aí galera, ficou bem sujo. Mas agora acabou esse problema. Olha aí, até agora ela não terminou de limpar ainda. Olha como estava sujo. Pronto. Problema resolvido galera. Passagem totalmente limpa. Show. E aqui é o caminho da África. E aqui é o caminho da África. Vamos embora, vamos pegar o caminho da África. Olha aí que bonito. A entrada africana tá muito da hora, galera. Tá aí as lojinhas já sendo usadas. Banheiro já inaugurado. E a atração que veio nessa última DLC, galera. As hienas riscadas ou hienas listradas, como você preferir, estão bem aqui nesse recinto. Deixa eu ver se eu acho. Estão bem escondidas, hein galera. Aqui uma dormindo. E a outra tá vindo dormir, ó. Não tô querendo dar muita chance pro público não, hein galera. Ninguém tá conseguindo ver. Então tá aí, duas... É, dois dos novos animais aí. São oito novos animais que chegaram com essa DLC, tá. É... E eu também adquiri agora a única DLC que eu não tinha ainda. Que é a do Crepúsculo. Então agora eu tô com todas. Todas as DLCs aqui do jogo, tá. É... E vamos então, galera, fazer o borboletário. Eu acredito que seja desse jeito que eu vou fazer agora. Então vem comigo. A gente vai passar por aqui, ó. Tem esse banheiro. Aqui é a entrada do barquinho. E eu vou tentar botar aqui, galera. O borboletário. Para visitante. Cadê? Não, é de terrário. Acho que é de terrário, galera. É aqui, ó. Olha que grande, que bonito, hein. Vou dar uma giradinha pro... Nossa, o negócio é realmente... É enorme, hein. Se eu botar assim, galera... Eu acho que ele não vai caber. Deixa eu ver. Olha, tá passando por cima daquela coisa de água. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou corrigir isso aqui, ó. Terreno. Vou tirar essa água. Ih, galera. E vamos ajeitar aqui, ó. Aumentar aqui, ó. O tamanho da brush. Rapidamente, vamos devolver a água, né. Ficou sem água ali. Pronto. Devolvido a água, galera. Não afetou em nada aqui. Exatamente como era antes. Só que agora aqui a gente ganhou terreno, né. Vamos nivelar, ó. Está tudo niveladinho, galera. Acho que agora vai dar pra botar, hein. Eu vou botar daqui, olhando de cima. Porque aí agora a gente vai ter uma noção legal. Vamos aqui, ó. Instalações de terrário. Olha aí que grande, que bonito, né. Acho que é assim, ó. Vamos ver, galera. Que bonito que é isso aqui, hein. Então tá aí. Vai dar pra entrar por vários ângulos. Olha aí que da hora. Que lugar lindo. Só que isso aqui não é bem um borboletário, né, galera. Eu não sei direito o que que é isso. Ainda tô tentando descobrir como é que faz pra colocar as borboletas. Largura de 6 metros aqui, ó. Tá aí. Agora já tá linkado com o lugar. Mas não tem nada a ver com a borboleta, galera. É mais um... É... Um jardim botânico, né. Uma estufa. Onde os visitantes vão poder... Conferir aí as plantas, né, galera. Lugar bonito. Vamos dar uma olhada no borboletário, então. Vamos lá. Instalações... De terrário. E o borboletário, galera. O que eu acho esquisito é que é isso aqui, ó. Eu acho que é... Eu acho que é isso aqui, tá. Eu até agora não sei. Mas isso aqui é estranho, galera. Olha só. E o nome é... Guia terrário. Guia terrário. Muito estranho. Eu vou fazer um teste só, galera. Não vai ser valendo, tá. Eu vou botar um aqui só pra gente ver como é que isso aqui funciona. Eu vou botar aqui entre os dois lados, pra fazer estradinha pros dois lados. Na verdade aqui não fez, né. Agora fez. Eu quero entender como é que isso aqui funciona, galera. Então vamos aqui, ó. Troca de terrário. Vamos aqui, ó. Pegar as borboletas que eu já tinha separado. E funciona. É isso mesmo. Elas vêm parar aqui dentro, ó. Vamos dar uma olhadinha. Só que assim é feio, né, galera. É... Eu tô sentindo falta. Olha aí as borboletas aqui, ó. Será que elas não voam, galera? Meio decepcionante, hein. Bem decepcionante, pra falar a verdade. Vamos lá. Disposição, ó. Dá pra aumentar a quantidade de coisas lá dentro, ó. Que nem um terrário mesmo. Vamos ver o quanto melhorou. Ficou com mais coisas, mais plantas. Mas eu achei... Ainda assim, galera, achei... Ficou muito simplório, né. Ficou muito... Nada demais. Eu acho, galera, que esse borboletário, ele ia ficar bem aqui dentro. Talvez eu tire essa árvore aí do meio, apesar dela ser o destaque. É... Vambora, galera. Vai ser isso. Vai ter que ser assim. Não tem jeito. É... Ignorando essas passagenzinhas aqui. Não sobrou nem espaço pra botar pelos lados, né. Então, ficou meio esquisito. Não ficou do jeito que eu gostaria. Mas, vamos lá, galera. Vamos selecionar todas as borboletas. Vamos enviar lá para o zoológico. Vamos botar todos os enriquecimentos ali. De cenário. Tá aí. Vamos ver se as borboletas estão por aí. Ó, ela se mexe. Se mexe sim, galera. Não fica estática, não. Então, tá aí. A borboleta azul, aqui onde eu moro, tem dela, tá, galera. É muito linda. Ela é grande. Olha as outras aqui nas casinhas, ó. Vamos botar mais espécies aqui. Vamos lá. Já que a gente fez essa construção gigante, justamente pra borboletas. Vamos lá. Vamos pegar todas. Vamos lá. Borboleta. Borboleta amarela, galera. Também vou pegar quatro. Eu vou botar quatro de cada tipo. Borboleta amarela, borboleta azul, já tenho. Borboleta cauda de andorinha. Eu já vou mandar enviar pra cá. Vamos lá. Borboleta monarca, galera. Essa monarca é a mais interessante. A borboleta tem a história mais interessante. Ela tem uma migração em números gigantescos, galera. Elas vêm do Canadá, dos Estados Unidos, de alguns lugares diferentes. E se encontram, uma vez por ano, numa localidade bem pequena no México, galera. Então, quando elas se juntam e chegam nesse lugar, elas formam, tipo, verdadeiros tapetes. As árvores também ficam com os troncos totalmente preenchidos por elas. Elas pousadas em tudo que é lugar. É uma quantidade absurda. Então, fica lindo as folhas das árvores, os galhos das árvores, o chão. É um espetáculo, essas borboletas monarca. Uma vez por ano, elas fazem essa migração, galera. Muito interessante ela. Então, vamos botar aqui algumas monarcas, aqui. E ficou faltando, acho que, um tipo só. Deixa eu ver. A pavão. Tá aqui. Vamos também pegar quatro pavão. E enviar ao zoológico, galera. Já estou ouvindo vozes, galera. Acho que já tem gente vindo ver as borboletas, hein. Olha aí, ó. Já tem gente chegando. Vamos ver as borboletas aqui voando, olha aí. Já tem da amarela, já tem da azul. A mais bonita é essa azul, galera, que tem onde eu moro aqui. Ela é linda demais e ela é grande. Cadê a monarca? Vamos ver se a gente acha a monarca. Olha aí, que bonito. Não vi nenhuma monarca. Tem uma voando ali, ó. Olha aqui a monarca. A monarca é laranja. Olha ali, uma monarca aqui, ó. Pousadinha. Beleza. Vai dar para ver com tranquilidade ela. Olha como é bonita a monarca. Então, tá aí, galera. Borboleta monarca. Aqui no nosso recintinho aqui, ó. Da hora demais, hein. Deixa eu ver se tem alguma decoração, galera. Eu estou sentindo muito, achando muito vazio. Vamos ver se tem algum destaque aqui de borboleta, de... Bem, galera, eu sei que a gente tem... É de luz, borboleta. Uma luminária em formato de borboleta. Cadê elas? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. A gente pode botar algumas. Ah! Vamos aqui, ó. Girar. Aqui assim. Aqui assim, ó. Dá um ok, galera. Então, temos aqui uma borboleta. Ela vai acender. Vou dar uma giradinha a mais nela. E dá para colorir? Deixa eu ver. Dá para colorir, galera. Então, vamos só... Botar aí algumas aqui agora. Mais uma aqui. Vou botar uma mais aqui embaixo. Vou botar uma aqui. Aqui assim, ó. Pronto. Quero botar para o lado de cá também. Só que aí a gente vai ter que dar uma giradona. Vamos aqui, ó. Mexer. Então, tá aí. Deixa eu ver se tá certinho. Aí eu vou duplicar. Vou botar uma aqui embaixo. Vou botar uma aqui em cima. Tá aí, galera. Vamos agora mudar a cor delas. Essa aqui, por exemplo. Vou botar aqui essa aqui, ó. Gostei disso aqui. Vamos mudar a outra. Olha aí, mano. Borboletas diferentes. Tá roxo. Tá roxo. Amarelo. Azul. Agora, uma hora pra voltar, hein. Eu não sei o que que é isso, galera. Pronto. Pronto. E as pessoas já estão curtindo, galera. Já estão chegando aqui em grande número, hein. Já tem banheiro. Banheiro já pode ser usado. Agora a gente vai ter que botar a lata de lixo, galera. Aqui eu vou mudar a temática do zoológico nessa parte aqui. Vamos ver o que eu vou usar, hein. Uma que combine mais com essa parte de beira de lago, beira de rio. Acho que é isso aqui, galera. Deixa eu ver. Novo mundo. Novo mundo. Indiana. Indiana. Crepúsculo. Clássica. Conservação. Aquática. Vamos usar a temática aquática, galera. Vou botar então aqui umas lixeiras, ó. Lixeira aqui. Lixeira aqui. Não quero lixo por aqui. O banco, cadê? Vamos botar esses banquinhos aqui, ó. A galera já deve chegar cansada, né. Muita mais lixeira. Ó, já tem gente sentando nos banquinhos, galera. Já demos aí uma... Um tapinha aí, né. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é pra loja, galera. Eu já deixei pronto pra botar loja aqui. Então, vamos já botar, né. Vamos botar lojinha aqui, ó. Instalações de visitante. Bakes. Isso aqui é o quê? Centro de informação. Isso aqui é hambúrguer, galera. Vamos botar um hambúrguer. Um hambúrguer e uma bebida do lado. É o básico, né. É o básico, né. Vamos subir. Acho que aqui ficou bom, galera. Vamos lá. Pronto. Está inaugurado aí. O chief beef. Vamos ver se alguém já vai lá. Tem alguém com fome? Já tem esse senhor aí com fome, hein. Já foi direto ali no... Galera. Mas aí ficou ruim isso, hein. Deixa eu ver se eu consigo mexer no chief beef. É, vou ter que mexer de novo. É, galera. Agora eu não consigo mais mexer daquele jeito, hein. Na fita que coloca, parece que não dá pra mexer mais. Sério? Bem, deletei então. Vamos tentar fazer de novo. Cadê o chief beef? Está aí. Vamos girar. Vamos girar. Ah, droga. Não, galera. Cometi o mesmo erro. Ah, droga, galera. Cometi o mesmo erro. Cometi o mesmo erro. Isso que eu queria que aparecesse Que depois não aparece, depois que você já dá um ok Não aparece mais Vamos chegar ele bem pra frente galera Aqui ó Vou botar aqui Um pouquinho mais pro lado Um pouquinho mais pra cima Sim ó galera Agora não vai ter problema Vamos dar uma olhada Vamos ver se ficou bom Agora ficou bom Vamos ver se alguém compra lá Enquanto isso eu vou botando ali do lado o outro Vamos botar aqui um de bebê Milkshake Sorvete também é bom Slush é de bebida Isso aí é comida francesa Mexicana Balão Ó de suco galera Loja de suco A mesma coisa ó Puxa pra frente Até chegar aqui Bota pro lado Até chegar aqui Bota pra cima O que legal era gerar um pouquinho O que legal era gerar um pouquinho Sim E agora chega um pouquinho pro lado Aqui galera Perfeito E tá aí Já tem gente vindo comprar suco Já tem gente com sede Pronto Agora ficou perfeito ó Só não entrou na parede Então tá aí Quem tá vindo visitar aí O borboletário Aqui a gente vai trabalhar bastante Vamos botar algum enfeite bem bacana Aqui também Vamos então galera Trazer novos animais aí Pro zoológico tá Trouxe a borboleta Mas a gente sempre traz algo mais Então Vamos aqui ó Na troca de animais E vou botar mais hipopótamo Bota mais uma fêmea Galera Vou botar essa daqui Mais um hipopótamo Chegando aí no zoo Hipopótamo acrescenta bastante Acho muito da hora Aí o elefante Como é que a gente acha Os hipopótamos Galera Olha ali um Acabou de sair da água Cadê? Cadê o outro? Olha aí ó Bem lá no fundo Quase que a gente não acha Tá aí o safado Aí é fundo Por isso que é importante Ter vários hipopótamos Porque Às vezes eles estão sumidos Dentro da água E o público Não tem acesso Então eu trouxe aí Mais um hipopótamo Vamos ver o que mais De animal que dá pra trazer Mini recinto galera Vamos trazer aí Umas cobras Pra cá Pro lado de cá Terrário Vou pegar galera Uma jiboia Cascavel Bora Bora We'll be right Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Finalmente voltou Tá aqui de boia galera, vou pegar aí um casal Pronto galera, agora vamos só mexer aqui na decoração Vamos botar tudo que tem disponível aí, mais plantas Eu achei que o borboletário ficou meio vazio galera, tinha trabalhado um pouco mais nesse borboletário, não gostei muito não Tá aí, olha aí que bonita é a jiboia galera Aqui uma, vamos ver se a gente acha a outra Olha aí, a outra tá pegando um solzinho aqui Deixa eu ver galera, dá pra botar informação, visão geral Animais Manutenção, gerência, personalizar Vou deixar todos os lados abertos porque todos os lados tem acesso Então não vou fechar nenhum galera Vamos botar informação aqui ó Tem informação de terrário Aqui ó Aqui ó Vou botar aqui ó Acho que eu atravessei o vidro um pouco né galera Vamos puxar pra cá, pra frente Acho que eu atravessei o vidro um pouco né galera Sai da frente moço Tá aqui galera, é aqui E aqui a gente bota a jiboia ó Pronto, agora tá falando sobre a jiboia Da hora O piso tá errado ali Aqui também ficou errado, sei lá porque aconteceu isso Mas a gente vai ajustando tudo que é erro que vou achando galera E aí aos pouquinhos o zoológico perfeito vai ficando perfeito É isso galera, esse episódio vai ficando por aqui Nós colocamos aí o borboletário Mais um hipopótamo fêmea E agora jiboias Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço Até a próxima Valeu galera Fui Tchau